Fala campistas! Eu sou o Davi de Almeida e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui do canal. Aposto que estão gostando dos vídeos que estão mandando, né? Esse canal é novo aqui no YouTube, né? E hoje vim falar sobre a terceira temporada do Acampamento Jurássico. E desculpa que eu não mandei sábado, domingo, que era perto da terceira temporada, né? Ou sexta, né? Porque eu tive que ter que fazer algumas coisas, aí não deu. Então, galera, vim, vamos falar sobre a terceira temporada do Acampamento Jurássico. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre como que Scoop Shags e o E750, eles se criaram ele mesmo. O Dr. Wu falou que eles conseguiram se recriar ele mesmo. Não, não foi ele. Acho que foi o Darius que falou isso. Mas eu queria saber como que ele conseguiu. Nenhum dinossauro consegue fazer isso, né? Escreve nos comentários se você sabe de alguma coisa ou isso pode acontecer. Mas dinossauros híbridos não conseguem fazer isso. Se conseguisse, precisar fazer pela Indominus. E também ela... O que eu me lembro, Scoop Shags foi feito pelo Danyard da Indominus Rex, né? E pelo... Ah, esqueci o nome daquele animal que o Dr. Wu falou. Que era tipo porco e espinho. Que era... que tem seus espinhos venenosos, né? Como... não entendi essa parte. Como que ele conseguiu criar ele mesmo, né, gente? Isso eu não sei. Se vocês tiverem alguma resposta, mandem aí nos comentários, tá? Eu só tô andando aqui, só falando. Ah, lembrei de outra coisa aqui também. Sobre o último episódio do Acampamento Jurássico. Foi da terceira temporada, né? Que... Algum dinossauro tava dentro do barco. Que ele apareceu assim. Começou a dar um sonho de dinossauro. Que tipo de dinossauro precisava aparecer? E também, como os Baryonyx conseguiram sair do barco. Será que eles pularam... Pularam no barco perto de uma rocha, Chegou a perto da ilha, né? Tipo assim. E também... Quando Scoop's Rex começou a atacar a ilha toda, Os carnívoros não apareceram. Só apareceram os herbívoros. Coitadinhos, né? Coitados. Só apareceram os herbívoros. Cadê os carnívoros? Né? Por que os carnívoros não apareceu? Por quê? Estranho, né? Só apareceram os Scoop's Rex e os herbívoros. Coitados. E também, é... Vamos voltar sobre o assunto do dinossauro que apareceu. Eu tô achando que é um... Aquele dinossauro lá... Que ficou perto do episódio de Casa do Candy. Que apareceu. Aquele dinossauro que o Dário falou... Que ele não ataca. Mas acho que só ataca em bando. Aí ele começou a atacar e tal. Eu tô achando que é esse dinossauro. Se que vocês sabem o nome... Me fala aí nos comentários. Que eu não sei muito bem o nome não. Aí... Vocês... Eu não sei. Se vocês sabem o nome... Coloca aí nos comentários. Então vamos lá. Eu tô achando que é aquele dinossauro. Se fosse os Coop's Magnatus... Não ia atacar, né? Porque... Ele já sabe... É... Como... Se prevenir sobre os Coop's Magnatus. A Blue... Velocirapt também não. O Baranix não. Só tinha dois no final. É... Tô achando que é esse dinossauro em mim. Então... Já que a gente já terminou esse assunto... Bora por outro assunto. É... Junto com esse assunto que a gente já falou. A quarta temporada do Acampamento Jurássico. Então vai ter apósito... Vai ter a quarta temporada do Acampamento Jurássico. Porque... Esse dinossauro apareceu dentro do barco. E aí eles vão ter que voltar à ilha. E eles vão... E essa... E eles vão voltar à ilha nublada. Não vão pra Ilha Sorna. Tá? Aí vai fazer o episódio... Jurássico Ovo Reino Ameaçado. Que vai aparecer... É... O Vulcão Europe de São. Os dinossauros... É... Foi capturado... Pra aqueles outros soldados lá, né? Lembra? No último episódio apareceu aquele homem... Que foi perseguido pela Tia Lex. Que foi... Comido pelo... Paf! Comido pela Mosossauro. Que então vai jantar e vai ter a quarta temporada. Que vai ser na Ilha Nublar. Tá. Deixa eu ver aqui. É. Então é isso, gente. Então vai ter a quarta temporada. Que eles vão voltar pra Ilha Nublar. Daquele dinossauro que está dentro do barco, né? Né? Então... Eu acho que é isso, sim. Eram só essas ideias que eu queria falar pra vocês. E tem algumas pessoas aí falando... Que eu não... Tá. Falando que... Criaram... Criaram... A Indominus. E depois... O Indorado. E depois... Não criaram o Scoop's Rex. Primeiro... Criaram o Indominus. Depois... Criaram o E750. Que é o Scoop's Rex. Depois... Criaram o Indorado. Que vai aparecer na quarta temporada. Eu acho que eles vão aparecer. Então... Eu só queria falar isso, tá? Só queria falar. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui, tá? Eu só queria falar essas ideias. Pra vocês... Vai ter a quarta temporada. E, ó... Se tiver algumas coisas aí... As coisas sobre a quarta temporada, ó... Vou mandar aqui direto aqui pro canal, tá? Então, já que vocês gostaram desses... Dessas ideias, das coisas que eu falei... Se inscreve. É... Deixa o like. É... Deixa o like. E aperta no sininho de notificação pra vocês não perder nenhum vídeo, tá? Ajudem, por favor, aqui o meu canal, tá? Ele é novo, tá? E aí, Minho, né? Já as... Ah... Eu acho que vai ter a quinta temporada. Que pode se reunir com... Jurássicos Domínio. Que pode... É... Vai entrar no cinema, eu acho que nesse ano. Ou no outro ano. Não sei. Mas a quinta temporada pode estar a vendo com... Esse... Jurássicos Domínio, né? Deve estar a vendo aí. Então, gente. Só queria falar aqui. Se inscreve no canal. Apera o sininho de notificação pra vocês não perder nenhum vídeo, tá? E... Se vocês gostaram do vídeo... É... Deixa o like, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Então, campistas, tchau. Valeu. Fui!